É, a vida é irada. Não podia ser diferente. Essa frase virou a frase da sua vida, né? Cara, virou a frase da minha vida, mas é porque já era a frase da minha vida. Já era. O Brasil só passou a conhecer a frase da minha vida. Exato. Ô, você viu o meme que fizeram assim? O Justin Bieber só subiu no palco na semana passada porque o Pedro Scooby nos bastidores falou Justin, a vida é irada. Cara, eu vou te falar, teve muita gente que me ligou porque eu sou muito amigo de um... Eu não sou muito amigo, mas conheço bem um cara que trabalha com ele. Quem? E quando eu cheguei o Sammy, e quando eu cheguei, a equipe, muita gente da equipe dele veio no mesmo avião que eu vim. E aí eu vim trocando ideia com a galera e tal, não sei o que. E aí quando eu saí do avião, ele fez uns stories, tipo eu andando com meus filhos assim, de skate no aeroporto. Então pra muita gente ficou essa ligação de que tipo, eu tô com o cara e tal, não sei o que. Aí quando me viram assistir no show, eu assisti lá da frente, né? Colado lá no palco. Nossa, que maneiro. E aí tipo, acho que pra muita gente nessa cabeça foi pô, ele tá com o cara que trabalha com... Tipo, o cara é um cara muito amigo do Justin que trabalha com ele. E veio aqui acompanhando ele. E aí pô, tava ali, agora tá lá na frente. Tipo, quando eu entrei lá por trás também, eu encontrei o pessoal da banda do Justin. Aí eu troquei ideia com ele e tal. E que banda, né, véi? Porra, que banda. Que banda, mano. Aí, cara, que bom que ele fez o show. Aí a galera linkou, né? Falando com tipo, ah, deve ter sido a palavra do Scooby. Ele precisava escutar isso. A vida é irada. É. Que é isso, né? Moleque, ele aparenta ser um cara que tem um coração bom, né? Ser um cara legal. Ele é muito legal. Super talentoso. Um talento daqueles que só nascem alguns de 10 em 10 anos, 20, 20 anos. Sim. É um ícone da música e admiro muito ele como artista. Uhum. Ah, passa, né? Cara, a gente tá vendo uma geração, não que não vivesse antes, né? Eu não sei se de repente dispor mais e tal. Mas cara, a quantidade de gente com depressão, cara. Jovens hoje em dia. As redes sociais também. Eu tava conversando com um amigo meu. Eu tento, assim, tipo, deixar... Fazer com que meus filhos usem isso de uma forma saudável. É, não quero tirar deles, mas boto um limite. E também tento mostrar pra eles como usar e como se divertir com aquilo ali. É, o que eu... Aí eu tava conversando com um amigo meu e eu já soube de alguns relatos disso. Que é assim, por exemplo, numa escola, né? Na nossa época, qual era o parâmetro? Se você era popular na escola, se você não era, se você fazia aquilo, se você era do esporte. Se você dançava, se você tocava algum instrumento. Se você fazia parte da cantoria lá da escola, sei lá. Hoje em dia não, é o Instagram, mano. E aí, a menina já com 13 anos, 14 anos, ela já tá sofrendo por ela não ser popular na escola. Porque ela não tem seguidores, muitos seguidores. E eu já soube de alguns relatos sobre isso. E tá criando um mundo em torno das redes sociais, de popularidade por causa de redes sociais. Porque agora não é mais quem consegue uma vaga na TV. Cada um tem sua TV. Cada um tem seu canal, no caso. E aí você acompanha o canal que você quiser. Mas eu acho que invadiu tanto o nosso mundo, as redes sociais, né? Esse novo momento tecnológico que a gente tá vivendo no mundo. Ele invadiu tanto nossas vidas que não veio com o manual de como usar, como viver isso. É verdade. Eu tenho três filhos e eu sinto que... Eu vejo nos amiguinhos, né? Eu vejo, tipo... E eu tento explicar pros meus filhos que aquilo não é importante. Sim. Aquilo não é parâmetro pra vida. Se você tem seguidor, se você não tem. Se você é famoso, você não é. Tipo, caráter, né? Tipo, você ser um cara maneiro, um cara honesto, um cara do bem, né? E que tem muitas outras coisas pra fazer, eu não sei, ficar... Eu acho maneiro, mas acho que tem que ser usado de uma forma responsável. É como se, sei lá, num cassino. Você não tem que ir lá e te torrar teu dinheiro todo. É. É maneiro, é divertido de jogar? É maneiro de jogar. Pô, se você tem um real e ainda nada pra você, vai ali e joga um real. Se você tem cem reais, você joga. Agora, tipo, igual a internet, é maneiro usar? É maneiro usar, tem muito conhecimento, tem muito conhecimento. Mas, porém, tem muita coisa ruim que vem no meio das coisas boas também. Então, você tem que saber dosar, ainda mais com criança. É. Você vê criança participando de brincadeiras, né? De desafios que, tipo, já sofreu muita coisa. De jogos, né? É. Perigosos. E tem uma coisa também que é... A gente tenta fazer uma ideia do que seja a vida dele, mas a gente não faz. Então, é muito fácil pra gente de fora virar e falar... Pô, mas também ele tem tudo e tá chorando. Mas a gente não sabe. Porque, assim, é um nível de pressão que a gente não conhece. A gente não conhece. E talvez não conheça nunca. Poucas pessoas vão conhecer o nível de pressão que ele passa. Então, eu vejo muito assim. Tipo, hoje, a nossa vida mudou muito pós-Vênus. E hoje, a gente lida com problemas que a gente não tinha um ano e meio atrás. Já. Então, hoje, eu já olho, tipo, um ano e meio pra trás e falo... Nossa, eu não fazia ideia desse tipo de problema que poderia ter. Sim. Daqui um ano e meio... Na proporção dele. Exato. Então, assim, a gente não faz ideia do tipo de problema de pressão, de cobrança, de tudo que ele tem. Isso vai lembrar que, eu acho, assim... Tipo, eu... Hoje em dia, que eu tenho, né? As pessoas falam, não, mas agora é fácil você falar, você tem dinheiro, você tem... Mas, assim, fama, dinheiro, tipo, não traz felicidade. Isso é uma grande realidade. Sim. Te traz segurança, conforto, muitas vezes. Então, é facilidade. Vou usar assim, facilidade. Mas não traz felicidade. Não, se a pessoa é triste, ela vai ser triste em Paris. Não importa. É isso, eu acho que cada um, independente do que você é, do que você tem, acho que a luz de cada um tá em cima, e acho que você tem que buscar ali, e quem tem, não pode deixar que se apague. Porque o que eu vejo é muito isso também. Várias pessoas, putz, é uma puta luz, aí, bum, fama, dinheiro, parada, te engole, mano, e buf, apaga a luz, tá ligado? É, mas isso é um padrão que tem que ser repetido entre a geração de artistas que começaram pequenos, né? A gente vê esses artistas que começaram na infância, quando crescem, sofrem com muitos problemas psicológicos. Artistas, esportistas, tem vários. Esportistas também, é muita pressão pra uma pessoa tão pequena. É verdade. Né? Então, a gente vê artistas da Disney, que aí estão sofrendo com depressão, bipolaridade, outras doenças, e é cada vez mais comum. Cara, é que é muito louco, mas, sei lá, acho que vive numa confusão mental, né? Porque, sei lá, tem lugares que eu, tem pessoas assim que eu falo, cara, acho que eu abandonaria tudo, assim, né, mano? Porque aí continua ali, mas também não quer largar, né? Existe todo um staff, existe todo um movimento que você faz com pessoas que acabam dependendo de você, que trabalham pra você, e você, tipo, não larga o osso, mano. Você vai até chegar no fundo do poço mesmo. Tipo, sei lá, às vezes parece que não tem uma amiga que fala, mano, esquece isso, mano. Acabou, mano. Porque eram pessoas que eram felizes antes. Não é uma pessoa assim, a pessoa era assim a vida inteira. As pessoas eram felizes antes, então vai, cara, porra, sei lá. Sabe, eu já tive esse lugar de entrar na vida de um amigo meu e falar, ô, mano, o que que tu tá fazendo? Sabe? Isso não importa, né? Isso pouco importa, né? É, mas é que... As pessoas olham, né? Quem não é, olha fama e dinheiro como uma coisa que é muito foda. Eu falei isso no dia 90, acho que foi o Will Smith que disse, eu queria que todo mundo tivesse fome e dinheiro pra entender que nem tudo é fome e dinheiro. Cara, é assim, é muito louco, eu vou te falar, ainda buraco é mais embaixo. Eu vou te falar, pessoa muito famosa, muito famosa, eu tô pra conhecer que é feliz pra caralho. Que eu falo assim, caralho, mano, tu é muito feliz, caralho, maneiro. Ó, a gente já conversou com uma galera aqui, realmente eu nunca conheci alguém que é feliz o tempo todo. Eu vou te falar, um dos poucos, eu tô falando assim, não é famoso tipo eu não, tô falando famoso pra caralho, tipo Justin Bieber. Eu vou te falar um cara que eu conheci, que me mostrou muito isso, Kobe Bryant. Ele, eu convivi com ele e falei, cara, esse aí, esse aí de bem com a vida, mano. De bem com a vida. Mas será que você conhecia? Qual a diferença dele? Ele era um cara muito astral, ele não se importava, assim, ele administrava as situações tudo muito bem. Aconteceu um problema. Com o fato de ser famoso, se aconteceu algum problema ali das pessoas em volta dele, ele sempre administrava tudo bem. Era um cara alegre com a vida, ele se abria pras pessoas de fato. sabe, acho que ele tinha uma percepção, assim, das pessoas que estavam se relacionando com ele, assim. Pelo menos comigo, assim, foi um cara que a gente trocou altas ideias, tipo, pô, trocamos o telefone, se falou e tal. Cara, é um cara que eu vi, assim, falei, cara, esse cara sabe administrar esse lugar que ele pertence, assim, né. Tipo, o cara era um ícone, né, mano. Tipo. Tipo.